Capítulo 127 Celina pede que Sebastián não conte para o conde sobre a toalha, mas ele não promete. Sebastián e Olga se juntam para descobrir o plano. Olga e Sebastián escondidos não conseguem ouvir o plano. Carmen recebe todos para o jantar. Margarido insiste para Eugênio se sentar ao lado de Márcia. Dália se insinua para Beto que confessa ter uma paixão não correspondida. Margarido dá um anel para a mocinha e os dois se beijam. Danilo mostra o seu carro cheio de flores para Ana Francisca e declara o seu amor. Olga despede o caldeirão de sopa na cabeça de Peixoto.